Tchiquinho Oi Por Uruquinha Foi Tchiquinha Foi Brancote Por Uruca O que é Tchuca? Hum? Tchiquinha Gordinha Pelo dela até brilha E aqui todo o restante da Gatalândia Brancotinho Aquece Aquece Big aqui, ó Biguinha Big Hum? Tchiquinho Aqui, ó Esse é o Tchiquinho Hein, Tchuc Ó o Tchiquinho Aqui, ó Ó o Tchiquinho Biguinha Gordinha Mais uma aqui Ó, Big é curiosinha E ali o restante Que eu já mostrei Que tá descendo a escada Ó Ó Brancotinho já tá ali E o Pitch tá ali embaixo Ó Total Oito Oito Puguentinhos Logo de manhã Eles se limpam Se coçam E o saco de ração deles Está lá embaixo Por isso que estamos Por isso que estamos Essa daqui já tá fazendo A limpeza Bem, baby Hein, Cassie Ó As manhãs se limpam Se coçam Se lambem O som é assim Se convive com oito Oito gatinhos Ó Ali tem Cinco Mais o Pitch Que tá lá embaixo Seis Mais essa daqui Sete E a Tchuca Que tá ali em cima Oito Aproveitar e mostrar O dia lindo Que tá hoje Aqui pra vocês Sol nascendo O barulho dos pássaros Que é muito contato Com a natureza Pruruquinha O cróton amarelo O barulho dos pássaros O barulho dos pássaros